Blog do Aselho de Rádio Social aqui com o Major Soares Júnior para falar sobre uma condição de duas pessoas, ou seja, o maior de idade e o menor de idade que foram conduzidos para a DHC, suspeitos de tráfico de drogas. O trabalho conjunto da Polícia Militar e a Polícia Civil tirou de circulação, essas duas pessoas, Major. Bem, como já foi dito, ontem uma operação conjunta entre a Polícia Militar, representada pela Força Tática e a Polícia Civil, representada pelo Grupo de Policiamento Especial, fizeram a prisão de dois indivíduos que estavam comercializando drogas na região do Caldão Novo. Então, após várias denúncias, essa operação em conjunta logrou êxito, tirou de circulação dois indivíduos que já traficavam há bastante tempo e, inclusive, foi apreendido 420 gramas de uma substância similar à maconha, balança de precisão, embalagens para fazer a comercialização do produto, bem como vários dinheiros em trocado que, no seu bojo de todo esse material, caracterizam a questão do tráfico de drogas e foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil, materializados flagrante e encontros à disposição da Justiça. A CIDADE NO BRASIL